Música Foram divulgadas na tarde desta quarta-feira no auditório do BRDE o nome das 5 séries vencedoras do edital Prodafi. As produções serão exibidas na grade de programação da TVE. O edital foi realizado pela Fundação Piratini em parceria com o Fundo Setorial do Audiovisual. Serão transmitidas duas séries documentais de 26 capítulos e três séries ficcionais de três episódios para diversas faixas etárias de público. Infantil, documentário turismo, documentário cultura criativa, ficção para adultos e ficção para adolescentes. A TVE tem hoje uma atribuição fundamental no desenvolvimento da indústria do entretenimento no Rio Grande do Sul. É verdade, nós temos uma Secretaria de Cultura, mas também é verdade que a produção audiovisual do Rio Grande do Sul não pode ficar, nem brasileira nem mundial, pode ficar dissociada de um veículo. E quem com melhores condições de ser o parceiro natural da produção cultural independente do que um órgão que tem a segunda emissora do Estado, que tem uma penetração muito popular, que tem uma produção local importante e que agora abre as suas portas para a produção independente. Depois de divulgadas vencedoras, os representantes das produtoras comemoraram a conquista. Foram 63 projetos inscritos e 5 vencedores. Está aqui ao meu lado o Eduardo, vocês que venceram, a produtora de vocês, o prêmio na categoria turismo, o documentário turismo. O que esse prêmio significa para vocês, Eduardo? Então, na verdade, a gente tem que acreditar nesses mecanismos que são dispostos aqui dentro do Estado e a gente está naturalmente muito feliz com a oportunidade e de saber ter a certeza mesmo de que o projeto tem potencial, vai atender o que o edital quer, mas vai atender também o que o mercado de turismo das pequenas comunidades do Rio Grande do Sul também querem, querem se divulgar para o grande público. Então, a gente está feliz tanto pela oportunidade de produzir quanto de difundir o turismo no Estado. E aí